Um homem foi preso nesta madrugada com 34 quilos de maconha durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em um ônibus na Via Dutra, em Moreira César. O entorpecente estava na mochila do suspeito. Ele disse que pegou a droga no terminal do Tietê, em São Paulo, e a levaria para Caratinga, Minas Gerais. E um casal foi flagrado furtando dois botijões de gás de uma escola de Taubaté nesta semana. As imagens das câmeras do COE mostram a dupla invadindo a escola municipal de ensino fundamental do bairro Fonte Imaculada. Eles conseguem acesso pela quadra poliesportiva e aí buscam os cilindros de gás dentro do colégio. Depois, transportam os produtos num carrinho de mão e saem tranquilamente do local da escola, como a gente vê aí, olha. Tranquilamente saindo, levando os dois cilindros. A polícia militar foi acionada e prendeu os dois em flagrante. O dia começou com frio e muita neblina, mas agora já esquentou, né? Além da umidade relativa do ar estar em níveis críticos, a radiação ultraviolenta apresenta também índices elevados para essa época do ano. A orientação é beber muita água e também usar protetor solar. Veja aí a previsão. Na Serra da Mantiqueira, chega a fazer 19 graus em São Bento do Sapucaí, mas a mínima na cidade é de apenas 5. No Vale do Paraíba, Caçapava atinge hoje 27 graus. Guaratinguetá, 26 e São José do Barreiro, 25. Faz 25 graus também no litoral norte, nas cidades de Ilha Bela e Ubatuba. Tempo estável com muito sol e poucas nuvens em Jacareí durante a semana. A temperatura máxima será de 27 graus amanhã e sexta-feira. Sem chuva e com céu limpo, São Sebastião segue com temperatura semelhante, hoje e amanhã. Máxima de 25 graus. No próximo bloco, alunos do projeto Câmera Jovem de Jacareí visitam o sede do Grupo Band Vale em São José dos Campos. Hora saída para você, uma hora e sete minutinhos, oito minutos agora. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.